Em relação a lógica matemática, são exemplos de operações lógicas sobre proposições, exceto, olha aí, ele quer saber quais são as operações lógicas, né? Operações lógicas, galera, são basicamente os conectivos, ele quer saber os conectivos que transformam as operações lógicas. Técnica R, o que ela diz para a gente? O que a técnica R vai dizer? Procura conectivo. Procura conectivo, né? Procura conectivo, porque conectivo tem operação lógica, que a gente até brinca aqui, brinca não, a gente chama no MPP de tabuada lógica. A primeira, negação. Negação é uma operação lógica, a negação é o modificador, né? Modificador, então ele exerce uma operação lógica. Disjunção é o ou, opa, isso é conectivo, né? Todo conectivo tem uma operação lógica, de acordo com a sua tabuada lógica. Próximo, conjunção, né? É conectivo, porque conjunção é conectivo, pessoal? Porque a conjunção, ela gera o resultado, né? Tem até a tabuada da disjunção, o que que diz? Disjunção é o ou, tudo F da F. Conjunção é o E, tudo V da V. Agora, tautologia não é conectivo. O que que é tautologia? Tautologia, galera? Tautologia, pessoal, é quando você pega uma tabela verdade, e o resultado é todo verdadeiro. Quando você pega uma tabela verdade que o resultado é todo verdadeiro, é uma tautologia, isso não é uma operação lógica. Isso, as operações lógicas são feitas através dos conectivos lógicos e da negação, que é um operador lógico também. Então, qual que não é? É a letra de tautologia. É a letra de tautologia.